Os circos de antigamente já usavam o recurso da publicidade no século XIX. Além de desfiles pelas ruas da cidade, também anunciavam em jornais para chamar o público. A professora de História Regina Horta Duarte fez um apanhado dessas propagandas no livro O Circo em Cartaz, que vai ser lançado no Festival Mundial de Circo do Brasil, em Belo Horizonte. A professora Regina Horta é uma pesquisadora da história do circo no Brasil. Em 1995, publicou o livro Noites Circenses, fruto de uma tese de mestrado. Agora, ela lança O Circo em Cartaz, um libreto que faz um apanhado dos anúncios que os circos faziam em jornais do século XIX. Assim como o circo, quando ele entra na cidade, na verdade ele já inicia um espetáculo, porque a montagem do circo é um espetáculo, a chegada dos artistas, de certa forma já é um espetáculo também, os cartazes nos jornais, eles são parte do espetáculo. Porque eles instauram para o leitor, e eles são cartazes, nós poderíamos pensar, a população é quase toda analfabeta, mas os jornais do século XIX, eles, esses cartazes, eles têm um apelo muito visual. Os anúncios analisados foram publicados em jornais de Minas. A pesquisa foi feita no Arquivo Público Mineiro e na Biblioteca Pública do Estado. Apesar de eu ter delimitado o perambular dessas companhias nas fronteiras da província de Minas Gerais, eu acredito que eram companhias que circulavam por todo o Brasil e mesmo por toda a América Latina. Apesar de eu ter delimitado o perambular das companhias nas fronteiras da província de Minas Gerais. Apesar de eu ter doimitado o perambular das companhias nas fronteiras da província de Minas Gerais. Obrigado.